Melhor que uma segunda chance é a terceira. A Semana Nacional de Conciliação de Débitos Municipais foi prorrogada. É a sua terceira e última chance de pagar o seu IPTU e SS mudas atrasadas com 90% de descontos nos juros ou parcelar em até 60 vezes no Fórum da Capital. Aproveite essa última e grande oportunidade. Ligue 3624-4898 e agende o seu horário. Semana Nacional de Conciliação de Débitos Municipais. Aproveite, o tempo está passando. Prefeitura de Cuiabá e Tribunal de Justiça do Estado.